Fala, meus queridos do Semeias Verdades, chegando para mais um programa semanal. E ó, quente, 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 bota fervura nisso que hoje vai pegar fogo. Veja bem, vou começar dando um recado para os políticos de plantão, os tradicionais políticos aqui de Iguatu, que são acostumados a calar a boca da imprensa. Ei, você, presta atenção, Semeias Verdades não tem patrão aqui. Mereceu ser criticado, é criticado, mereceu ser elogiado, a notícia sai. Portanto, ó, esqueça, esqueça, tá bom? Vamos nós, os podcasts, primeiro registrar o podcast na semana passada com o vereador Bandeira Júnior, um sucesso. É o que o pessoal fala na cidade. Ei, João, e quem é que vai ser entrevistado nesse podcast do Semeias Verdades? Todo e qualquer político que queira. João, o Agenor vai ser entrevistado aí? Se ele quiser, e eu desafio, viu, Agenor? Tá lançado o desafio. Aliás, você que está participando com a gente, você que segue o nosso canal, você quer ver, você quer assistir o Agenor no podcast, comenta aqui no nosso vídeo de hoje, no nosso programa de hoje, comenta. Olha, eu estou conversando com a assessoria do Agenor. Eu convidei essa semana o vereador Loura da Barra para vir nos conceder a entrevista do nosso podcast. Tá certo? Então, assim, é quem quiser. O nosso podcast não tem dono, não tem lado. O compromisso nosso é com a comunicação. Tá certo? Só esse registro dos convites. E, meus amigos, eu começo aqui fazendo assim, ó. Parabéns ao prefeito Ronald Bezerra. O prefeito Ronald está começando a engrossar o pescoço. O prefeito Ronald está começando a saber que o prefeito é ele. Por que é que eu estou dizendo isso? Fontes, fontes ligadas a mim e próximos ao prefeito Ronald, disseram que, é fato, pode divulgar, pode dizer. O prefeito Ronald disse que não quer ver. Não quer ver. Tá fechado. José Loviana, Demi Amorim, Sheila e Antônio Filho. Dizem que esses quatro estão proibidos de assumirem cargos na prefeitura. E dizem que eles não estão gostando de Ronald, não. Dizem que eles disseram, oxê, e Ronald quer ser mais do que Edinaldo? Ó, galera, isso é... Nosso site aqui, o nosso blog, o nosso canal, não é de fuxico. Mas uma notícia dessa a gente não podia deixar passar. Tá? Quer dizer, parabéns, vou registrar. Parabéns, prefeito Ronald. Porque essa turma aí, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Braço direito, braço esquerdo do prefeito Edinaldo. Aliás, tem gente aí que manda mais do que ele. E aí o prefeito Ronald Bezerra disse, não, 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 não. Aqui o prefeito é Ronald Bezerra. Parabéns, Ronald, pela postura. Seguindo o nosso conselho. Continue assim. Aceite que você é o prefeito. Assuma que você é o prefeito desse município. Como diria o Peninha, tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo, crescendo e absolvendo. E assim está Ronald Bezerra. Meus amigos, falado sobre as joias de Bolsonaro. É só o que a imprensa fala. Ei, Bolsonaro, cabacério, patriota. Pois não é que o Bolsonaro recebeu o presente de joias lá da Arábia Saudita para o Brasil no valor de 16 milhões e 500 mil reais. Eu falei 16 milhões e 500 mil reais e acontece que o homem não declarou que estava recebendo essas joias. Se ele declara e era para o acervo pessoal dele, ele teria que pagar 8 milhões de reais de imposto, porque é 50%. Se ele não declara e é do acervo da União, do Estado, ele não podia levar para ele. O que é que vocês acham? Será que Bolsonaro se enganou? Será que Bolsonaro não sabia dessa burocracia toda? Ou será que Bolsonaro queria levar essas joias para ele e deixar o país só no cheirinho como o Flamengo? Como será que você acha que ele faria? Eu acho que ele queria dar uma de esperto mais uma vez. E agora está enrolado até o pescoço. Há quem diga hoje no meio jurídico que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, é questão de tempo. 90 dias para ficar inelegível. Vamos acompanhar e analisar para você. Além desses 16 milhões, tem outro joguinho. Vieram duas malas, dois pacotes. O primeiro ficou lá na esteira. O segundo passou. E sabe o que aconteceu? Um relógio, uma caneta, um rosário. Sabe o que aconteceu com essas joias? No valor de quase 500 mil reais. Bolsonaro levou para ele, com a atenção da presidência. Levou para ele. Levou para ele. Ele não deixou lá. Aí foi questionado agora há poucos dias. Aí sabe qual foi a desculpa? Ele disse, não, eu não ia deixar a joia para um ladrão. Então, fala Jesus, se ele levou, não era dele, ele é o quê? Analisa. Meus amigos, meus queridos, vamos para a copiara. Eita, a copiara está pegando fogo. A copiara está divertido. Está divertida a copiara. Olha só, meus queridos. Quinta-feira, dia 9, aconteceu, ou era para acontecer, uma sessão solene na Câmara de Vereadores de Acopiara, alusiva ao Dia da Mulher, à Semana da Mulher. A Câmara de Vereadores de Acopiara é a única, a única que a composição da sua mesa tem três mulheres. Presidente, vice-presidente, secretária e outros orelhas. Três cargos principais da mesa diretora é composto por mulheres. E aí a sessão da Câmara foi marcada para ter essa homenagem à mulher. E acreditem, numa sessão em homenagem à mulher, o ex-vereador Will Almeida, sobrinho de Antônio Almeida, resolveu chafurdar, resolveu desacatar as mulheres da mesa diretora. Trouxe um advogado lá de Fortaleza, fizeram furdunço medonho, partiram para desmoralizar, desacatar, não deixavam ir à sessão, convocando o povo de Acopiara para ir para a sessão. Para quê? Para tentar evitar que Antônio Almeida houvesse um processo de cassação contra ele, que já está lá com denúncias e mais denúncias, denúncias e mais denúncias de corrupção. Antônio Almeida está até aqui, minha gente, de corrupção. Quem desiste é o Ministério Público, quem desiste é a Polícia Civil, quem desiste é o Procapi. Aí veio o Will Almeida fazer essa cena. Foi muito tumultuada, foi humilhante, foi bastante criticada a situação, porque chegaram na Câmara querendo mandar. Chegaram querendo mandar. Trouxeram lá um advogado de Fortaleza, conhecido como advogado Juadente Barraqueiro, ele é acostumado a fazer isso em várias câmaras e vereadores. E queria falar à força. A presidente Simone Félix teve pulso forte, não deixou esse deputado falar, esse advogado falar. Acontece, senhoras e senhores, que eu tenho dois recados para dar. Alguém é amigo meu aí de Acopiara. Atenção, alguém aí que me conhece em Acopiara, alguém que conhece essas duas pessoas. Uma é para o ex-vereador Will, Will Almeida. E a outra é para o vereador Ricardo Costa, ex-presidente da Câmara de Vereadores. Dois recados. Primeiro, Will, você não é mais vereador, Will. Eu acho que o Will está morando lá em Fortaleza, ele não sabe o que está acontecendo. O Will, Antônio Almeida, está atolado até o pescoço com corrupção, Antônio Almeida. Quem está dizendo isso sou eu? Não. Vou repetir, é o Procap, é o Ministério Público, é a Polícia Civil. Todo mundo que investigou, Will. O Will, o homem foi pego, um motorista do homem foi pego com malas de dinheiro, Will. Por que essa confusão toda para não deixar ser instaurado um inquérito, o processo de impeachment? Aí o Will chegou na Câmara cantando de galo. Ele esqueceu, ele não é mais vereador. Está aí o primeiro recado. Pessoal da Acopiara, avisa a Will. Diz o Will, você não é mais vereador e a Acopiara, Will. Você está morando em Fortaleza, você não está sabendo o que está acontecendo aqui. Esse é o primeiro recado. Segundo recado é para o vereador Ricardo Costa. Menino, diz que o vereador Ricardo Costa, quando chegou na sessão, disse, não. O advogado vai ter que falar, vai ter que falar, vai ter que falar. Alguém de Acopiara chama o vereador Ricardo Costa e diz, vereador, você não é mais presidente da Câmara, vereador. Você foi presidente até dezembro, vereador. Teve uma eleição e você perdeu, Ricardo. Você perdeu a eleição, Ricardo Costa. Olha, meus amigos da Acopiara, dá esse aviso para esses dois. Essas duas pessoas, essas duas autoridades que não estão sabendo aí como é que o trem está andando. Bom, voltando para o efeito da sessão. Teve todo esse moído e a questão do impeachment, do processo de impeachment do Antônio Almeida, não foi a votação e vai vir provavelmente na próxima sessão. Uma coisa certa, muito moído, muita confusão vai ter lá em Acopiara e nós vamos descobrir. Agora, não é piada, não é piada. O Will Almeida, através desse advogado que trouxe lá de Fortaleza, um advogado que acha bom fazer zoada, bagunça, entrou com um pedido de cassação da presidente da Câmara de Acopiara. Oh, alguém avisa eles aí quem é que está denunciado para ser cassado, pelo amor de Deus? Vindo para Iguatu, galera, vindo para Iguatu. Aconteceu na última terça-feira, dia 7 de março, uma reunião, um debate lá no centro de Ocesano de Iguatu. Esse debate, através desse debate, foi criada a associação intitulada Iguatu, um olhar para o futuro. Ou, aliás, um olhar no futuro. Nessa reunião, foi, por aclamação, eleito o presidente dessa comissão, dessa associação, o ex-deputado e ex-prefeito de Quichelô, Marconi Matos. Aliás, Marconi Matos hoje é um cabo eleitoral fortíssimo do empresário Sá Vilarouca, que se credecia, é pré-candidato a prefeito de Iguatu, haja o que houver, segundo o próprio Sá. Lá nessa reunião foi criada essa associação, repito, com Marconi Matos como presidente. E aí eu fiquei a pensar comigo. Ora, se Marconi Matos está assumindo essa associação que quer queira ou que não queira, todo mundo sabe que nas entrelinhas, que por trás, é uma vontade, é uma jogada política, né, para subir, para enaltecer, para tornar mais conhecido o nome de Sá Vilarouca. Se Marconi Matos é hoje um dos principais capos eleitorais de Sá, se Marconi Matos é hoje o articulador político de Sá, um dos articuladores, aí eu pensei, e agora? Porque Marconi Filho, que é filho de Marconi Matos, é o presidente da Câmara de Vereadores de Iguatu. Assim, aliado politicamente com Edinaldo e com Ronald Bezerra. Como é que fica essa situação? Está tendo jogada aí, tipo assim, ah, quem ganhar nós estamos aqui? Ou será que pai e filho estão brigados politicamente e intrigados? O que é que está acontecendo? O que é que tem nos bastidores que nós, normais, não conseguimos entender? Para encerrar, para encerrar, vai acontecer na terça-feira, terça-feira, dia 14 de março, a fusão, a fusão, a criação da federação do PDT-12, PSB-40, vai ser o partido grande para engrossar o pescoço e para poder dar trabalho ao PT lá na Câmara Federal. Agora eu quero trazer para a reflexão aqui do nosso Iguatu. Veja bem, o PDT-12 é o partido hoje que tem o diretório sob o comando do deputado estadual Marcos Sobreira, sob o comando do doutor Marcelo Sobreira, tem o vereador Sávio Sobreira, é o partido dos Sobreiras, é o partido da linha política dos Sobreiras aqui no Iguatu. E o PSB-40, que vai se fundir com esse partido, que vai fazer a federação com o PDT. Sabe quem é? Sabe quem é? É o Ilo. 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 O filho do Agenor Neto, que Agenor Neto hoje está aí empurrando para ser candidato a prefeito do município de Iguatu. E aí, como é que vai ficar esse moído? O que é que vai acontecer? Os Sobreiras e Agenor vão se unir? Os Sobreiras e Agenor vão pegar a queda de braço para ver quem é mais forte, quem fica com o partido? Os Sobreiras e o Agenor, quem é que vai sair ganhando nessa história? Só uma informaçãozinha aqui para que o nosso ouvinte, o nosso seguidor fique informado. O PDT aqui tem... Não é comissão provisória. Aqui é a diretoria formada de fato de direito. leva vantagem. O que é que vai acontecer com essa junção? Com essa federação acontecendo? Eu acho, eu acho, que vão ter que tirar o Ilo dessa federação. Agora, se for ter eleição em 2024, dá tempo de acontecer tudo isso. Mas se for ter eleição suplementar aqui no município, não dá tempo de fazer isso. E aí? Ficaria ele em maus lençóis? O tempo dirá. Meus amigos, gostaram do nosso vídeo dessa semana? Se gostou, comenta. Aliás, até comenta sobre aquele que eu disse lá no começo. Vocês querem? Vocês querem? O Agenor sendo entrevistado em nosso podcast? Comenta. Curte. Compartilha. Se inscreve para que esse canal possa crescer cada vez mais e trazer informações, comentários, polêmica para você. É o que nós temos para essa semana. Ótimo final de semana para todo mundo.